A CIDADE NO BRASIL Isso é pra você aprender Vagabunda Conheço milhões igual a você Sai daqui cara Sai daqui cara Sai daqui cara É exatamente isso que se chama É um abuso a menina ter medo de tomar banho Dentro da própria casa porque tem para escravoca Cala a boca Já não passei a ter que aturar Você acha que eu vou ficar recebendo óleo comigo? É aqui Tenta mexer com a minha mulher Com a irmã dela pra ver o que acontece Pede desculpas que é o mínimo que você faz Não peço Você me chutou? Olha aqui Por que você fez isso? Você tá maluca? Gente o garoto me chutou Vai bater Bate seu covarde Bate que você não vai me ver nunca Meu filho tá doente Tá passando mal por tua casa O que vai ser agora essa mulher? Tá maluco seu bandido? Bandido é o senhor que acha que meu filho é lixo pra comer comida estraga Vem da paciência Eu compro Ei não tem coca Me perdoa Lara Por favor Eu já disse que não Para Não vem atrás de mim E deixa Saia da minha casa Não tá ouvindo Não tá ouvindo Não fala assim da minha mulher Que eu não tinha Vamos embora Vamos embora Estep Eu vou atrás de você Estep Está bem Comprou na promoção Comprou na promoção Chocolate Você fez a sua Uau Eu Eu achei que você tivesse Gostado do dele Você tem que falar isso da minha mulher Você tem que falar isso da minha mulher Você tem que falar isso da minha mulher Vai Trombinha Vai 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 Acaba com ele Pega ele Trombinha Vai Que fica obcecada com o filho Um filho que nem precisa de você Que só te atura Porque você é mãe dele Agora é assim Bateu Levou Eu acho que tem um crush Não parece Você nunca mais falar isso pra mim Você tá ouvindo Matina Nunca mais Meu Deus, Jandira Você não devia ter feito isso Com a tua filha Vem cá Segura-se aqui Respeito Sendo da mãe Do imperador A senhora não é digna Do meu respeito Filho Meu filho Desrespeitar a imperadora Ao contrário do que o senhor já faz Caralho Jorge O pico que matou o coronel Ambrose Eu não matei o coronel Eu não sou Agora eu vou mandar mais um Você Não é coisa nenhuma Bom Você só precisa me dar chance De provar isso Não Deixa Só um beijinho de boa noite Nossa, ela bate com fome Não é brincadeira Pode acreditar Eu lhe dou minha palavra Que eu não sei onde está aquele dinheiro Mas o que que há Pode acreditar O que que há Para mim Para cima de mim Madame Para cima de mim Eu não sei onde está aquele dinheiro Que eu não sei onde está aquele dinheiro Obrigado.